E aí Salve rapaziada Olha o que estamos aprontando aqui Estamos com um escapamento Escapamentinho Ó Mil partes Tá falqueira ali A falca ali galera O cliente trouxe aqui um escapamento Para a gente adaptar Na falca Então a gente tá fazendo a curva Acabamos de soldar aqui E o cliente quer que dá uma azulada A cara do bicho ali Vamos tentar azular aqui Vai tentar azular aqui onde tá a solda O maçarico Maçarico comissor Será que esse cara é doido ou não Acabou de fazer aqui Olha aqui a sordinha Da nossa máquina chinesa ali Topless Ó A falqueira vai berrar agora Seu medinho View parts Já já a gente vai colocar ali Pra vocês verem Deixa eu acelerar aqui Esse Filma aqui ó Pra mim ó Como é que é esse trem aqui Ó galera O bagulho louco Ó galera Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.